Eu acho que a ideia do mal-estar das migrações na atualidade é algo realmente que está em todos os espaços do globo, a gente pode estar observando isso nos jornais, na TV, todos que estão aqui nesse núcleo de estudo de bioética e diplomacia observaram um grande mal-estar no campo da saúde, com uma imigração diferenciada, qualificada, organizada entre estados da cooperação Sul-Sul, que foi a vida de médicos para o programa Mais Médicos. Isso causou muito mal-estar na sociedade como um todo. E eu gostaria de situar sócio-historicamente como começa esse mal-estar. Não havia tanto mal-estar no passado. Se observamos o século XIX e XX, como se comportavam as migrações internacionais. Era basicamente Norte, Norte ou Norte e Sul. O Brasil é um exemplo disso, um incentivo às pessoas a virem para o Sul do mundo. Recebemos diversos saberes alemães, portugueses, italianos, espanhóis. Os países da América do Sul acolhiam muito mais migrantes que muitas vezes os países do Norte global acolhem os migrantes na atualidade. Chegava a taxa de 10%, 15%, 20%, que não havia o mal-estar que a gente vê hoje. É um ponto histórico da imigração moderna no Brasil, são trabalhadores livres. O Decreto 80, de 1824, onde se anunciou, o Brasil, que queria gente branca, livre e industriosa. Então a primeira composição foi de pessoas do Norte da Europa e asiáticos. Os do Norte da Europa, pela questão religiosa, a maioria eram protestantes. E o Brasil tinha a igreja vinculada ao Estado. Então a gente queria imigrantes católicos. E os asiáticos estavam associados, sobretudo os chineses, a uma cultura decadente, os perigos do ópio. Então esses também não eram bem-vindos. A gente tinha um decreto que é 528, de 28 de junho de 1890, expressava claramente que todos são bem-vindos ao Brasil, exceto pessoas com antecedentes penais, negros da África e indígenas da Ásia. Esse só com autorização expressa do Congresso Nacional. A abertura, controle, seletividade. Basear em que princípios? Em dois grandes princípios. Um princípio biológico, tem que ser branco, e um princípio sociológico, com a facilidade de aprender o português, os portugueses, os espanhóis e os italianos. Eles fechavam a equação. Havia um incentivo e não um mal-estar. O mal-estar era com os indesejados. Onde se inaugura, talvez, o mal-estar, a época em que as pessoas do sul global vão ocupar os lugares públicos, os empregos, os espaços do norte global. É a primeira vez nessa história recente das migrações, onde são os negros africanos que estão ocupando os lugares públicos de Londres, de Paris. As pessoas do sul global, os índios, os bengalas, estão ocupando os lugares do norte global. E isso causa um mal-estar com relação ao tema da imigração. E aqui no Brasil e na América Latina, isso a gente observou com bastante força a partir da década de 60, 70 e, sobretudo, da década de 80, onde houve uma inversão dessa dinâmica migratória. Não só a migração se estancou, senão que o fluxo passou a ser negativo. E mais pessoas daqui saíam, que estrangeiros entravam. O Brasil tem aí um número muito superior de brasileiros no exterior que estrangeiros no Brasil. Enquanto aqui no Brasil tinha o Estatuto do Estrangeiro, que é da época da literatura militar, em que o estrangeiro era visto como uma ameaça à segurança nacional, lá fora os brasileiros lutavam para incorporar a questão da imigração na agenda dos direitos humanos. A gente pode lembrar o caso do conflito dos dentistas entre brasileiros e portugueses, a morte do Jean Charles Menezes, que foi um brasileiro confundido por terrorista na Inglaterra, as declarações de Bush dizendo que tinha diminuído a migração nos Estados Unidos porque tinha diminuído o fluxo de brasileiros pela fronteira via México. Tudo isso mobilizou os migrantes lá fora a realizar seminários, eventos. Lisboa 2002, Boston 2005, Bruxelas 2007, Barcelona 2010, exigiam uma pauta de direitos humanos para os imigrantes, que o Estado brasileiro se mobilizasse em proteção aos seus imigrantes. E nós vamos ter, no final de 2007, 2008, uma outra dimensão dentro das migrações internacionais. A crise financeira que começa nos Estados Unidos afeta a Europa e o Japão, ela vai mexer significativamente com os eixos de relocamento. Então, esse quadro binário, esquemático que eu mostrei aqui antes, norte-sul ou sul-norte, do ponto de vista global, isso vai se alterar a partir da crise de 2007. As migrações vão ficar muito mais complexas, vai começar a ter fluxo imigratório completamente diferente do que foi no século XIX e XX, os migrantes dos chamados novos fluxos migratórios do sul global. E aí vamos ter bengales, senegaleses, Serra Leoa, e o nosso principal coletivo hoje, os migrantes haitianos. A migração fica muito mais complexa, aquelas análises dicotômicas em países de migração, países de migração ficam dissolvidas, o Brasil recebe gente do norte global, do sul global, tem brasileiros retornados, tem a migração de brasileiros, ou seja, fica muito mais complexo. É nesse cenário que a gente pode ver uma evolução significativa, e quem foi o principal responsável disso? Os haitianos. Tinha em torno de 24 haitianos trabalhando no mercado de trabalho formal em 2010. Em 2013, eles já tinham superado todas as outras nacionalidades, e já era o primeiro coletivo dentro do mercado de trabalho formal do Brasil. Mas a gente pode pensar, isso vai ser interminável? Absolutamente. Não se entende assim. Todos os países mostram isso, talvez muito próxima a um J aí, né? Tem a fase de iniciação, começa 2010, 2011, com a questão do terremoto, decolagem, o fluxo começa a avançar, e logo tem a estagnação ou declínio. É isso que a gente pode observar nesse gráfico aqui, em meia década. Não temos como ficar com medos ou alerta que vai ser um fluxo interminável. Não, porque o mercado de trabalho não tem, muitas vezes, condições de absorver todo mundo, o Estado começa a fazer políticas, ou seja, não existe esse fluxo interminável, não se observou. Agora, a diferença entre o sul global e o norte global, enquanto no norte global as migrações são cada vez mais femininizadas, aqui no Brasil é uma maior taxa de masculinidade, entre 80% e 20%, 70% e 30%. Se antes a cafeicultura pauísta, as terras do sul explicavam fortemente a atração de trabalhadores, agora, que mostra com mais força, é o final da cadeia produtiva do agronegócio. Abate de suínos, abate de frangos, abate de bovinos. É isso, o final da cadeia produtiva, que abregou um grande número de haitianos senegaleses. Essa migração está muito localizada, desses novos fluxos haitianos, no chamado Brasil maridional, dos três estados, do sul mais São Paulo, que é o nosso maior parque industrial. E a gente vê um mal-estar e de crises em todos os países, tanto nas políticas que se atendem aos fluxos migratórios, quanto nas políticas sobre o modelo de inserção quando os imigrantes já estão dentro dos estados. Antes de 2005, o grande modelo francês era o modelo assimilacionista. Mas depois que aconteceu em 2005, os netos dos imigrantes que queimaram o mais sagrado da República Francesa, teve queima de carros, queima de edifício público, essa política migratória francesa não é bem assim, porque se alguém se chama Jean-Philippe, tem olhos azuis, branco, e vai para uma entrevista de trabalho, é uma coisa. Se vai hoje, chama Mohamed, e ainda que seja francês, tem um fenotipo como árabe, as oportunidades não são as mesmas. E 2007, talvez, a gente pode ter aí o exemplo do Jean-Charles, mas sobretudo as bombas que colocaram em Londres, onde dois dias depois de Londres ter ganho direito de sediar as Olimpíadas em 2012, dizendo sobretudo o discurso que a sua política é uma política multicultural, que as pessoas poderiam ser ingleses e ao mesmo tempo bengalas, poderiam ser ingleses e ao mesmo tempo índios. Não funcionou. Temos uma crise de modelo, um mal-estar hoje no mundo, não tem receitas. As metáforas se associam a catástrofes naturais. E lá os jornais colocavam a onda de imigração, a avalanche de imigrantes, a bomba de imigração. Digo, gente, então uma pessoa está em casa, é uma avalanche de imigrantes, socorra. Tem muito imigrante ainda que está fazendo uma função aquém da sua formação. A gente tem médicos, tem profissionais da área de saúde em geral, trabalhando na cozinha, trabalhando na construção civil. Quando o Brasil precisa desses profissionais? Para todo o país que recebe imigrante, é extremamente benéfico. Quando é que o Estado mais gasta com uma pessoa? Na infância e na terceira idade. Quando o Estado mais gasta com uma pessoa, seja com vacinas, com escolarização, com atenção à saúde, o imigrante já chega pronto. Então é muito cômodo. Os imigrantes chegam prontinho, bem formados, que os mais pobres não podem emigrar. Não dá para fazer política somente também pensada numa visão economicista. Por quê? Porque as pessoas também não migam só por uma questão de trabalho, uma questão econômica. Por outros motivos. E aí é importante a gente pensar, digamos, da imigração como um ativo não só econômico, mas também cultural, social, e político. Mas seja como seja a imigração, eu queria terminar com essa frase que se chama Max Flix, onde os europeus do sul da Europa iam para o norte da Europa e para a Suíça, e as pessoas começaram a reclamar da Suíça. Esses espanhóis vêm, esses portugueses vêm pecar, e que querem e ficaram, têm vontade de não trazer nos filhos, trazendo as famílias, e essa frase muito simples, mas tem um significado muito profundo. Queríamos mão de obra, e chegaram pessoas. Pessoas que adoram, muitas vezes, outros deuses, pessoas que gostam de outras comidas, pessoas que têm outras cosmovisões de vida, mas eu acho que isso enriquece o nosso social humano. Isso, eu acredito significativamente, é preciso construir políticas para que atenda a essa complexidade. Seja política para profissionais de saúde, seja para profissionais do agronegócio, seja para profissionais da ciência e das artes, para todo tipo de profissionais, é preciso um pouco a gente pensar esse tipo de política mais ampla e atender na complexidade, que eles não provocam mal-estar. Muitas vezes é a sociedade que olha para eles e coloca neles esse mal-estar. Eu acho que não dá para a gente cair numa ideia muito angelical também, de ser inocente ou buenista, de dizer, não, isso aqui não tem nenhuma política de fluxo, acho que é importante a gente ser rigoroso com isso, mas não dá para a gente cair no outro lado, de dizer, são todos os demônios que vêm aqui roubar os trabalhos e assaltar os nossos muros. Eu acho que não é nem marro, nem anjo, nem demônio. Eles nem querem ser. Eles querem, digamos, ter o direito a se mover nesse mundo que está cada vez mais global e mais complexo. Obrigado. 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 Obrigado.